Munição e Multimarcas pra você é uma promoção daquelas, olha a variedade que eles tem aqui na loja, na brincadeira não viu gente, moda masculina, feminina, tem blusinhas, tem calças, tem jaquetas, tem peças de inverno muito legais e promoção acima de 100 em 4x8, então todos os cartões, certo Stephanie? Olha só que coisa linda, vai mostrar pra você a qualidade aqui da munição, primeiro que eles colocam toda semana, dois produtos com lucro zero, além de economizar, você vai levar produto bem baratinho, tá certo? Aqui ó, olha a qualidade dessas calças, calça em Lycra Cotton, Cotton 10 gente, preço na promoção, mesmo preço com a da Dielanka também né, por quanto? R$16,99 Essa cigarrete R$16,99 tá barato viu gente, boa qualidade pra você aqui e pra você presentear também com muito bom gosto, Cachimira essa tá saindo por quanto? R$29,99 R$29,99, tem várias opções de cores aqui pra você na munição, calça stretch pra arrasar Stephanie, quanto vocês vão fazer nessa semana? R$29,99 R$29,99, essa fica super confortável no corpo né, e tem também outras opções de cores, moletom, eles estão arrasando no preço, moletom felpado, quentinho, bem gostoso, tem várias cores diferentes e vários bordados também, por quanto aqui Stephanie? R$24,99 R$24,99, tem essas opções ainda pra você escolher, olha o que tem gente, e essa bolsa na promoção eles estão fazendo o seguinte ó, R$19,99 E a pesquisa que vocês fizeram qual é? Achamos essa, numa grande loja de malas e bolsas, achamos essa carteira por R$49,90 Só aqui na munição, essa mala por R$19,99 Olha que bolsa linda gente, R$19,99, precinho, bem pequenininha pra aproveitar, a promoção vai até sexta-feira, segunda sexta das 9h19, sábado das 9h18, roteu Dureto Solto, R$310 no Cambuci, paralela Lins de Vasconcelos, altura do 500, telefone Stephanie? R$278,5064 E Rua Augusta 2633, loja de 1 a 6, não perca, munição é a marca, tá certo? Certo Aproveite